Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deise e, é claro, você está no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like, comenta o que você acha do vídeo e também compartilha. É, gente, a treta aí da Marcinha com o Mike e o Rodrigo chegou no limite. É, gente, chegando ao ponto da Marcinha vir aqui no nosso canal mais uma vez e fazer uma acusação em direção ao Rodrigo que, sinceramente, eu estou boca e aberta e espero sinceridade, gente, das partes, né? Tanto da parte do Rodrigo quanto da parte da Marcinha e quanto da parte do Michael. Sei que eles são parentes, né, gente? Uma hora ou outra eles vão começar a se falar novamente, mas o que a Marcinha deixou aqui, gente, é de uma gravidade extrema. É, gente, eu vou falar assim por alto por causa do YouTube, gente, que sempre veta os nossos vídeos na parte mais importante. Então, vou falar aqui em códigos e eu espero que vocês entendam. Pois é, nesse comentário que a Marcinha deixou aqui, gente, ela disse, né, que o Rodrigo não tem escrúpulos e que ele estava ensinando o filho dela mais velho, o Fabinho, né? Eu falo mais velho, mas ele ainda é de menor, tá, gente? A, é, vamos dizer, fazer carinho no amigo lá embaixo, entendeu? Daquela forma pra, né, chegar-os finalmente. Eu acho que vocês estão me entendendo, né? E aí, quando ela ficou sabendo disso, conversou com o filho, mas o filho já é instruído em relação a isso, o filho não fez e que o Rodrigo ficou chateado com ela porque esse ato de fazer carinho no amigo, segundo o Rodrigo, não é pecado. Mas, segundo a Marcinha e segundo, né, os preceitos que ela segue na Bíblia, isso é pecado. E aí, muitas pessoas no comentário que ela deixou aqui, gente, perguntaram por que ela não recorreu aí, né, à primeira delegacia, comentou, fez o VO contra ele e ela não respondeu até agora, não sei se ela vai responder, né, gente, mas ela disse que deixou pra lá, mas que ela perdeu a confiança no Rodrigo e que até então o Maicon não sabia desse episódio, gente. Pois é, entre o Rodrigo e o Fabinho. Gente, realmente, a situação aí da família raça de jibóia tá chegando num momento muito delicado, envolvendo até os filhos da Marcinha. Então, realmente, gente, vamos colocar todo mundo a mão na consciência, né, seja a gente aqui que faz o vídeo, seja quem escuta e comenta, seja aí, né, a Marcinha, o Rodrigo e o Maicon, porque realmente, gente, quando se fala aí, né, de crianças é algo mais sério, é algo mais delicado e, sim, gente, isso tudo tem que ser conversado, principalmente entre eles. E eu tô falando isso, gente, porque todos nós temos família, né, eu, você, todos nós temos uma base, né, E realmente, expor tudo isso em rede social é algo muito delicado, gente, muito delicado mesmo. O Maicon já está no Instagram, né, falando algumas coisas, eu ainda não assisti, mas ele disse que já mandou tudo o que está acontecendo para os pais dele na Bahia. Complicado, né, gente, tendo em vista que os pais do Maicon, né, e da Marcinha já são idosos, são pessoas que merecem respeito, merecem tranquilidade nessa altura da vida, e, no entanto, não é isso que eles estão tendo aí com a discórdia entre os irmãos. Mas eu quero saber, claro, a opinião de vocês, deixa aqui, gente, nos comentários, o like, e até o próximo vídeo.